Galera, nós vamos falar do top 10 salários brasileiros daquele jogador que está no seu time e não está fazendo nada. É dele que nós vamos falar hoje. Bora para o vídeo. Em décimo colocado, nós temos o Arrascaeta do Flamengo, que está valendo 900 mil reais na fula salarial do Flamengo. Em nono, a gente tem o Everton Ribeiro com os mesmos 900 mil reais. O Flamengo pagando bem aí, que a gente vai tratar nós, Flávio. Opa, chega junto. E ele está no colocado, nós temos o Lucas Lima valendo 1 milhão de reais na fula salarial do Palmeiras. Será que dá processo de falar que o cara está roubando? Porque ele está roubando. Não, está entregando o que prometeu, mas segue o jogo. Mais tempo já, né? Bom, esse aqui os flamenguistas vão gostar, hein? Vitinho. O Flamengo está pagando para ele 1,1 milhão de reais por mês. Calma, ele pede muito dinheiro. O cara tem que fazer, no mínimo, dois gols por jogo para receber. É, eu acho que não está roubando, não. Complicou. Em sexto colocado, nós temos o Felipe Luiz, valendo 1,1 milhão de reais na fula salarial do Flamengo por mês, hein? Em quinto lugar aqui, recebendo 1,1 milhão por mês também, mais um jogador do Flamengo, Bruno Henrique, do BH. Em quarto lugar, jogando pelo Atlético Mineiro, nós temos o Hulk, valendo 1,3 milhões de reais na fula salarial aí, hein? E aí, galera? Agora nós vamos para o nosso Top 3. Você que ainda não apertou o sininho aí, se inscreva no canal, dê o seu like. Você vai sempre estar acompanhando esses conteúdos diversos que estamos pondo no canal aí para vocês, hein? Vamos lá para o Top 3. Em terceiro lugar, nós temos o Gabigol pelo Flamengo, recebendo 1,3 milhões de reais aí na fula salarial do Flamengo. Você vê que ele desempenha aí, ele tem um desempenho bom aí pelo Flamengo, né? Esse valor aí está sendo bem pago aí. Antes da gente falar o nosso segundo colocado aqui, a nossa fonte foi o do site 90 minutos. Então, se vocês querem procurar a lista que a gente está fazendo, está lá no site dos caras, entendeu? Isso, foi atualizado dia 22 de sete de 2021, essa questão. Então, o nosso segundo colocado é o Dani Alves do São Paulo, o lateral que joga de meia. Quer dizer, de meia ele não joga, né? Isso é engano. Mas o lateral do São Paulo... Não, ele joga de meia. Não, ele joga de meia. Não dá pra pôr de meia. Só meia. Rui. O lateral do São Paulo ganha 1,5 milhões por mês. Meu Deus. É isso mesmo. 1,5 milhões. Primeiro lugar dessa lista aí de salários exorbitantes do Brasil, Douglas Costa. Receito contratado pelo Grêmio, que o Grêmio não está muito bem das pernas, está valendo na folha salarial do Grêmio, 1,5 milhões de reais por mês. Triste. Que prejuízo. Que prejuízo. Muito triste. É de chorar. Mas assim, quando ele chegou também eu achei que ele ia arrebentar. É. Todo mundo pensou que ele ia arrebentar. Uma grande promessa. Está arrebentando aí a folha salarial. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o seu like. Não se esqueça de inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações, que nos ajuda muito. Ative o seu amigo se tem algum jogador aqui que está encostado lá no clube dele e você quer dar uma zoada. Coloca ele nos comentários aí, só para dar aquela tirada de sarro. E é isso aí galera, deixe seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.